Um desvio no primeiro pau e ser jogado em saio Não é à toa que é o líder do campeonato, o melhor time da competição Palmeiras não tava fazendo um jogo individualmente bom, de repente acerta tudo E já vem Dudu, trabalhou com o Verão, Verão trabalhou, rolou pra trás do Escarpa Foi um puta gol esse, mano Bonito gol do Escarpa E 30, o Palmeiras vai de novo A grande realidade é que o Palmeiras é melhor sem o Rafael Veiga, né? Pronto, falei a realidade Surto, surtei Alguém consegue colocar no relatório os números do senhor Gustavo Escarpa na posição do Veiga?